Vai começando aí, pai, que eu vou pegar o celular aqui. Vai falando, vai falando. Vai, vai, vai. Fala, amigo. Eu vou aproveitar e falar antes que ele me corta, né? E eu vou contar uma historinha rápida. O meu vizinho comprou uma Twista. Acho que é Twista 250, né? E ele achou que fez um bom negócio. Era a primeira moto, deu pro filho. Só que a moto é um dublê. Quando foi transferir... Fechado, quando chegar e nós... Apareceu o pepino. Então, antes de fazer qualquer compra, mesmo que seja a sua primeira moto ou do teu filho, vai no despachante. Depois examina a moto no mecânico. Porque agora ele tá com... Tá com o pé de couve na mão. Ih, caraca. É, não vale nada. É uma dublê. Nem nota de leilão tem. Ela tem um documento que não é dela. E... E quando o cara foi passar o recibo, na hora da vistoria de chassis e motor, Certo. A bicha gritou. Gritou. A ovelha. Acho que você tem que ir só um pouco mais pra lá. O bode gritou. Só um pouquinho mais pra lá. Bode. O bode. O bode. Filhos, let's together. O intervalo responde com o belo belo. Hoje eu vou deixar ele falar mais. Média Zaú. Se eu deixar ele falar muito mais do que você imagina... Vai ficar horário no Brasil. Se você já acompanha ele no Instagram, você viu que é impressionante, né? Eu? São 15 postagens por dia. Eu só com o palco. Eu não tô conseguindo mais acompanhar o que você tá postando. Não, mas é coisa de... Chegou um ponto que não dá mais. Não, mas são coisas de cultura. Milenar. E você vê, é o mundo animal. Vem além de mundo animal, política, piadas. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você achou que aquele áudio do Marcelo Rezende é dele mesmo? Não. O que você mandou? Eu achei. Na primeira instância... Você entra boneco nas coisas, né? Eita, rija. Copia e manda, né? Copia e manda. Mas não fui eu que mandei o Marcelo Rezende. Eu sei, mas achou que era ele mesmo, né? Achei que era ele. Bonito. Eu mandei aquele cara caminhoneiro que falou pros caras que... Vão comer gasolina e álcool. Pagando oito pau. Estão reclamando de a gasolina alta de quatro no conto e estão pagando oito. E eu quero dizer uma coisa, pá. Nessa situação, qual melhor a gasolina usar? A que você achar. A que você achar, mas sem água. Porque os negros estão tomando cada puta fumada aí, rapaz. Bom, é o seguinte, Belo. Vamos começar aqui, então. Depois a gente vem com atualidades do... Mundo animal. Eu ontem peguei o YouTube, quando ele pergunta. Os caras estão colocando óleo de cozinha no diesel. E diz que funciona. Fiz volta no quarteirão. E falou que custa muito mais barato que o diesel. Porque o óleo de cozinha custa 2,60 litros. Certo. Então essa é a dica que você tem. Só que tem um cheirinho de pastel atrás. Dando, é o seguinte. Essa aqui eu deixei separada. Porque faz tempo já o cara mandou. O cara mandou ele a 4 de maio. Mas é muito boa. É o Guilherme Silva. É o seguinte. Ele mandou um... Fala, feira, let's together, né? Meu nome é Guilherme. Sou de Embulho, Iguaçu. Grande São Paulo. E essa pergunta vai para o Belo Belo. Pura, para mim? Muito obrigado. E sua experiência nata com animais exóticos. Ah, sim. O que fazer quando você tem 5 gatos e eles adoram dormir e afiar as unhas no banco da minha lander? Vulgo Madame, que é o nome que ele colocou. Certo. E aí segue as imagens para você ver. Que está aqui. Eu vou colocar aí no vídeo também a imagem. Que ele pediu. Que ele falou. Se você tiver tempo, coloca as imagens na edição. Eu sei o que o gato faz. Não, espera aí. Mas olha as imagens aqui, ó. Puta merda. Espera aí. É. Meu, graças a Deus, eu não tenho essa mania, viu? Olha aqui o banco. Dá uma olhada no banco, ó. Ah, ele é fiel, porra. Que maravilha. Eu tenho uma sugestão para você. Então é isso aí. Ate a Simone. Não é. Duvido. Não é. É da Claro. É da Claro? É, eles estão querendo dar... Eu pago 10 reais e ganho 500 minutos. Não sei aonde. Só se for na África. Tá bom. Vai, o que é a situação aqui para falar agora? Aí eu tenho só uma sugestão. Deixe esse banco e compra outro. Quando você for sair, troca o banco. Ou põe um caixote em cima, que não eu pus na minha. Caixote? É, uma caixa de madeira. E aí? Aí não vai mais. Ele fica em cima da caixa. Certo. Aí um abraço. Tá certo. O Rafael Cantarelli. Olá, Durval. Beleza? Diga-me do seu canal. Você é uma grande referência que tive para começar a andar de moto. Porém, fui para as scooters e seu canal não curte muito. Risadas. Não é. Eu até gosto. Mas não para mim. Gosto para quem usa. Eu gosto. É, mas acho que estamos em seres da mesma paixão, com certeza duas horas. Tem um canal com foco nas scooters, o Papo de Scooter, e ainda é um canal pequeno. Até porque o nicho está crescendo agora no Brasil. Boa. Vamos fazer uma live sobre índice de roubo de motos no Brasil. E como você recentemente passou por uma tática, experiência, se puder compartilhar conosco, seria interessante. O pessoal fica mais ligado. E a live era às oito e meia e foi dia vinte e dois de maio. Então já foi a live e já foi também o questão. Então eu vou para a sua pergunta. Foi sem querer. Eu abri aqui agora. E vem de tudo no e-mail. Vem de convites, necessidades. Trocas e berganhos. E tudo um pouquinho. Então, Rafa, desculpa, velho. Eu acabei de ver agora aí. Mas espero que a live tenha sido sensacional. E vai firmei com o canal Papo de Scooter aí, que deve ser da hora. Não vi ainda, estou falando aqui. Depois eu passo lá para dar uma olhada. Vamos aqui, ó. Franklin Jorge. Ainda bem que não é Franklin. Boa noite, Durval. Sou novo no seu canal. Venho agradecer por suas dicas. Tenho ajudado bastante. Me chamo Franklin. Franklin com F-R-A-N-K-L-I-N. Bonito, Franklin. Gostaria de comprar uma esportiva, mas teria que mudar de cidade. Pois moro em Rio de Janeiro e não temos mais autódromo. Teria que ir para São Paulo. Bom, deixa para lá, risadas. Vou pensar, mas para a velhice. Brincadeira. Você e o Belo Belo são mil. Minha primeira moto foi uma RD350. E essa é para o Belo Belo. E uma negra, hein? É. Eu gosto muito das antigas 7 Galas e CB400. Dois. É. Eu vou parar aqui um minuto. Mais dois, mas aí, hein? Vem cá. E a CB400? Você não conseguiu andar uma vez sem não dar problema, né? Não, mas eu mandei fazer o motor. É. Maravilhosa a moto. Boa. Muito boa. Eu me preparava, antes de chegar na garagem, se ela ia pegar na primeira ou na décima segunda. E aí? Décima segunda. Fora que te deixava na mão direto, né? Puta. Então, assim, maravilha. Eu acho que essa é a 7 Galas. Ah, não. A 7 Galas é boa. Boa. Moto boa. A 7 Galas é campeã. Moto boa, atual. Um rumco maravilhoso. Maravilhoso. Não tem igual. É uma moto. Porra. Ela ainda é... O painel parece um cockpit de avião caça. É, mas ela é uma máquina ainda respeitada. Eu não sei se eu prefiro o painel dessa moto ou se do prêmio da Fiat. Mas, assim, maravilhosa. Maravilhosa. A 7 Galas é boa. Como o RD 350, a Viúva Negra, já deixou um monte indo para o céu também. Bom, enfim. É uma da freada, né? Você tem alguma dica para uma CB400, quem vai comprar alguma coisinha? Olha, menos ruim é a 450. Certo. De 8, 7 para frente. Por quê? Porque ela já tem um outro tipo de carburação. Ah, japonesas são boas. Mas o problema é que tem que pegar muito inteira, meu amigo. E tem que ter sorte. Porque se ela for japonesa, como é que é o Honda? É, agora eu vou me preparar. Honda! Perfeito. Essa pode pegar. A japa, sim. Tá. É até 81. Ela é japonesa. Eu estava na tua bola nessa época, não sei. Qualquer uma. Mas por isso que aqueles roncos daquelas motos, você veio agora gostar de moto. É. Entrava no feto. Exatamente. Mas não gosto dessas motos que eu ouvi roncar. É engraçado, né? Mas tinha o sete galos que roncava bem dentro do túnel. Então, acho que até você se virava lá dentro. Ó, deixa eu ver. Na barriga da mamba. Hoje eu tenho uma bola 160. Boa! Há três anos eu só trocava óleo e gasolina. Sim, e o que vai acontecer daqui para frente também? Ela não dá fichar burro. A relação e pneus. Ela está com 35 mil km. Graças às suas dicas, tenho cuidado muito mais dela. Obrigado. As minhas. Graças às suas. E que você possa continuar assim. Que sou eu. Sim, você. Pretendo comprar uma KTM 390. Uou, agora é com ele. Valeu pelas dicas, um alto abraço. Obrigado pelas dicas. Sucesso e muitos anos de estrada e pista. E valeu, Belo Belo. Forte abraço. E a verdade é que ele mais contou uma história aqui do que qualquer coisa. A bros que ele tem é inquebrável. 390, porra, pode se jogar. É outra. Eu fiz um review dela. Logo menos saí no canal. Infelizmente com a queda de gasolina aí, eu não consegui dar continuidade nos outros que eu quero fazer. Mas assim que eu terminar, ela vai para o canal esse review aí. Eu quero fazer tanto da nova e quero fazer também um comparativo com a minha que eu tenho. E a minha pequenininha está no meio. Isso, eu deixo ela só lá de fundo. E é isso aí. Bom, então Franklin, obrigado. O Belo Belo recebeu aqui o seu e-mail. Está muito contente e feliz. É mais um da equipe que gosta de amante argentina, porque ela só gasta. Você gostou? Ó, o Vander Neto. Boa noite, Durval. Queria perguntar qual pneu você recomenda para uma MT-07 e ele é funcionário público. Tchau. No mínimo um rodo do dia inteiro. O funcionário público pode trabalhar com funcionário público, para quem não conhece. Eu vou colocar esse vídeo. Esse é o Samarin. Esse é o Samarin ou o Fly Helvet? E a pintura do... Daquele... Eu estou ligado, o Troik Horser, né? Troik Horser mesmo. Mas isso quando ele estava correndo no Yamaha. Sei. Mas ele chegou agora. Acabou de chegar o... Ele chegou o patrocinador. É. É... Nico Portugal trabalha junto com uma equipe lá do Valentino Rossi. Esse acertador telemetrista. Mas tinha... Pô... Saco. Mas tinha uma galera. Mas é. Você é um filho da... Mas isso aí. Vamos ali na Harley. Vamos ali na Harley. Vamos ali na Harley. Ali, ali, na Harley. Que Harley. Pergunta ali para o jovem da Harley. Fala com o jovem da Harley. Vê se tem bom preço. Vem, vamos. Vamos lá. Vem comigo. Mestre. Vamos fazer uma pesquisa de satisfação? Posso ser até um minuto? Mas... Eu sou funcionário público. Eu te dê. Não pode fazer nada, né? Posso. Realmente não pode fazer nada. Funcionário público, infelizmente, não pode ter que nada fazer. Eu sou funcionário público. Valeu. Por favor. Que era um cara que eu estava falando... Eu estava brincando lá com o Barba. E eu não lembro o que aconteceu. Eu fui conversar com ele. Eu falei, você pode dar... Você tem um minuto para dar uma entrevista? Não posso, não faço. Eu sou funcionário público. E aí descobriu também que ele nem é funcionário público. Acho que ele é professor de sociologia ou biologia na moto. Teve um cara que deu dor também. Perdeu. Puta confusão do caraco. Perdeu. Mas enfim. Um pneu bom para MT-07. Você pode colocar o Power RS, que vai muito bem nela. Que é um pneu que dura bastante. Perdeu. E se você for funcionário público. Aí você também põe o Power RS. Que vai ficar legal para você andar. Só que na chuva ele não é legal. Então se você quisesse um pneu para rodar aqui urbaninho. Urbaninho e ser contente. Pode jogar um rosto 3 nela. Mas na rua você tem que ir um pouco mais moderado. Entendeu? Power RS. Você pode meter bronca. Se eu tivesse um MT-07. Colocaria um Power RS nela fácil. Mariano Silva Cabral. Quanto tempo a gente tem de vídeo lá? Tá bom ainda. Tá bom. Fala mestre. Gostei pra caralho do seu vídeo falando sobre estrelas chaves. Muito obrigado, filho. Já estou certo da minha escolha do próximo capacete. E vai pegar um MT Revenger. Revengers. Bom capacete. Para uso urbaninho vai bem. Mas estou indeciso na troca da minha moto. Pois tenho uma Phaser 250 2012. Boa. Mas aí tu vai e me apresenta a Duque 200. Desgraça. Me ajuda aí. Vai ser só pro trabalho e fim de semana pegar uma Serra de Teresópolis. Petrópolis. Abraço. Let's together. Ah, filho. É assim. Se fosse só pro trabalho... A Phaser era gostosa, né? Mas pra Serra em Teresópolis é a Duque 200. E a Duque 200 ela é econômica demais. E a Duque 200 é boa, viu? Ah, Duque 200, velho. Duque 200. Essa pegada que você está falando aqui. Você quer ir pro trabalho de moto ou você quer ir pro trabalho se divertindo de moto? A Duque 200 é água também? É água. Água, óleo e gasolina. Faser não, né? Água, óleo e gasolina. Mas e qual o problema de ser água e não ser água? Porque a Lander não era água e puta que pariu. Me conta qual que é a teoria. Porque está mais moderno o negócio. Certo. Porra, mas é mais moderno? Você acabou de falar do Sertigalo, da CB400, você está chamando caraca. Sertigalo? Caralho. É que nem o Zorro. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém viu. Eu vou trazer um pouco da Paula Malouf. Não sei. Ah, não. A Sertigalo é a única legendária. É que decidiu o que quer fazer. Eu mesmo fiz a Bandeirantes pra poder arrastar com meus carros. Agora colocaram um monte de dada daquela porra e fodeu tudo. Mesmo que você ande em grotação meio baixa, tem ventoinha, ela refrigera. Quando eu fiz a Bandeirantes, eu pensei nos meus carrinhos. O filho da puta de capacete, me ouve? Agora está um pouco difícil, o radar pra caralho. A Fraser é com o vento. Certo. E a Duque é na água. Então, para dar uma debagarinho e subir a serra, eu acho que refrigera melhor. E no rio lá é calorzão, viu velho? Eu vou te contar uma verdade. A 250, tanto faz se a água, não sei o que. A Lander também funcionava muito bem. A questão é, vamos falar de modernidades. Modernidades, eu vou pra água, porra. Modernidades, modernidades vão pra água. Mas se o cara quiser andar no seco, ele também anda. Assim. Você entendeu aqui, não? É, na lava anda, mas no seco também anda. Essa que é a questão. Ele pode andar na água, mas desde que atinja até o joelho, porque senão ela vai engasopar. Não vai engasopar. Não vai engasopar. É isso aí, entendeu? Você entra na água, ele engasopa. É. Então tem que ir, pode ir na água, põe, mata o joelho. Então o joelho, se entrar agora no escapamento, fodeu. Ferrou. Calço hidráulico. Então não tem, não tem, não tem muito a ver. Duque 200, filho. É. É. Quanto tá? Quinze pau? É evitar isso aí, não sei. Tem que procurar. Por quê? Vem contar também isso aí. Não, preço bom. Preço bom. Por quê? Eu, cariano, mano. Eu ia entrar, eu entro numa Duque 200. Você cai até no chão, se deixar. Não precisa ir muito. Eu sou no tempo da gilera, meu amigo. É isso aí. O pai de quem tá assistindo vai saber quem é gilera, italgete, ducate, norton, match 500. Essas são as máquinas do titio. Que dava um contra-golpe e você cair do banco. Marcelo Mota, falador vassou de Marengá no Paraná. Eu sou inscrito no seu canal há um bom tempo. Além de curtir muito o conteúdo, acho muito importante que você faça no YouTube fora dele. Aqui, tá escrito aqui. Há pouco voltei no motociclismo com uma Ducati Monster 821. Tesão, hein? Opa! Tesão, hein? De respeito, menino, hein? Eu queria pegar a hiper, a hiper. Hein? Aquela 821. Vermelhona, né? Não, preta e fosca eu queria. Não, mas a vermelha também é outra cara. Queria preta e fosca. Bom, tudo bem, eu gosto de vermelha. Preta e fosca. Ducati Monster 821. Que era um gosto antigo e venho me adaptando com a tocada que é bem diferente das outras motos que tive. Com certeza. Dois cilindrão, Ducatera, Brutora e tal. Enfim. Treme na mão. Então, ingressei com uma galera nova e em uma dessas voltas passei uma situação de alerta. Em uma tomada de curva, me distraí por um segundo olhando quem andava na frente, que por sinal são mais rápidos do grupo. Perdi o ponto de frenagem e me vi frenando dentro da curva. E tive que passar para a segunda faixa. E assim contornar com mais segurança. Perigo, hein? É. Para você e claro para o Belo Belo. Obrigado. E ele deixou o vídeo aqui. Só que não dá para abrir. Tudo bem. O problema é que tem que prestar atenção, meu amigo. Só isso. Eu vou... Tem que se ligar. Acho que dá para... Tem a turma do 220, tem a turma do 200, tem a turma do 150. Então, você escolhe a turma que você vai pilotar e... Essas de abrir a curva é lidar com a sorte. Pode vir um outro Zé Mané descendo. Puta, cacetada de frente. Vamos ver se abre aqui o vídeo para a gente analisar. E eu coloco o vídeo aí também. Opa, abriu aqui. Opa! Abriu aqui, ó. Ele vem legal, hein? Não, essa aqui é uma CD-1000. Você vê que ele sabe bem diferenciar a moto. Ele tá aqui, ó. Onde ele tá? Aqui, ó. Ah! Estradinha capriciosa, hein? Vou baixar um pouco o volume. Ele tá ali? Ele tá ali. Põe um óculos. Ah, ele tá no casal. Parece no Capitão Gancho. Eu enxergo bem. Estou vendo essa moto. Estou vendo... Tem a chave. Quantos minutos você se vê? Um minuto e 27. Belo rolo, hein? É mil, essa? Mil. Esse é bem milho. Você deve ser um titânio. Alça, 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 alça. Essa... Essa... É duas mãos aí? Não. Não. Puta, põe um óculos, pão. Não. Não, fodeu. Eu tô vendo o guardi-renha. Não vai dar pra avaliar esse vídeo. Deixa que eu só avalio eu. Fodeu aqui. Olha o cachorro cagando. Como é que eu não enxergo? Aí. Passou. Você viu um... Esse... Olha que pendulamento no... Calma aí. Desculpa aí. Só um minutinho. Pega a passada do maluco ali no 055. Olha que pendulamento, ó. O cara se pendurou na moto, irmão. Vai passar agora. Olha ele aí. Olha ele aí. Aqui, ó. Aqui que ele se perdeu. Friou muito dentro e... E se perdeu. É que ele veio forte também, né? Ó, vou te falar. O cara do 055, ele ganhou o vídeo, velho. Perto do que você fez aqui. Brincadeiras à parte, é o seguinte, filho. Eu vou deixar o vídeo rolando aí. Não sei se... Podia. Acho que sim, né? Você mandou pra mim. Se ele manda um e-mail pra mim com o vídeo, pode postar, não pode? Pode. É? Certeza? Tá autorizado. Tá autorizado, hein? O Procon autoriza. Autorizou? Você autoriza? Autorizo. Então assina aqui, por favor. Assina aqui embaixo. É isso. Então aí o vídeo tá rolando. É o seguinte, filho. O problema não é frenar dentro da curva. Boa, hein? O problema é primeiro que pneu que você tá lá. Se ele aguenta essa frenagem mais busca. Se é um pneuzinho bom, não tem erro. A questão é, se você estiver frenando, claro, com a frenagem, você afunda a suspensão. Se você afunda a suspensão, você acaba empurrando a moto pra fora. Então você não consegue entrar, ela fica pesada. E aí o que que acontece? Se você estivesse muito mais inclinado, que ali você não tá tão inclinado, e ela pega numa tartaruguinha, frenando, a tua frente dá uma fechada e aí a história podia se ter sido outra. Então, o ideal, primeiro, é nunca se basear nos outros e na sua tocada. Se você tava num grupo mais rápido, independente de qualquer coisa, você tem que fazer a sua tocada. Por quê? Porque eu não vejo muito cumplicidade na hora de acelerar na serra. Eu vejo aquela coisa de, tipo, eu sou mais apto que você, e na hora que senta numa rodinha entre amigos, que é aquela disputa de algo que tem. Era diferente quando a gente andava, andava eu, o Andy, o Everton, o Alex, não sei o que, que ali tinha parceria. Aí tinha que todo mundo votar igual, uma vez cada um ia em primeiro, se corrigia, dava umas dicas, a gente estudava a curva pra ir como deveria fazer melhor. Eu não vejo isso aí hoje, eu vejo um monte de alucinado aí, fazer um monte de cagada e já era. Então, a melhor coisa é você se precaver e andar na sua segurança. Esse é o primeiro ponto. Se você conhece bastante a galera, conhece o brother da frente, sabe que o cara conhece bem a estrada, aí você pede pro cara dar uma moderada ali na frente e você vai atrás pra pegar um pouco a linha de pipa, entendeu? Se não, caso contrário, não se exponha. É, pelo que eu vi aí, cada um é Deus pra tudo. É, então assim, faz a sua, viu quem não tá espalhando? Solta o freio que ela vai entrar pra dentro da curva. E principalmente se você for mudar de faixa e tem uma tartaruga, você tem que soltar o freio e levantar a moto. Porque se você passar pela inclinada com a mão no freio, vai fechar a frente e você vai cair, entendeu? Pra não dar toda essa besteira, é melhor você vir numa velocidade um pouco mais moderada. E aí você consegue contornar melhor a curva. Eu tenho um vídeo de curva também que eu vou deixar aqui embaixo. Mas principalmente, cara, dê um passo a cada momento. Você falou que tá se adaptando com a moto, tá, agora que tá gostando dela, de repente você já tá querendo na curva mais rápido. Não é assim, faz mais uns 4, 5 rolê. Pô, vovó, quanto tempo eu ando na vovó? Porra. Então, assim, é, tem que dar tempo ao tempo. Quando eu fiz um vídeo muito antigo, pô, cuidado com a moto que você vai pegar, nesse aqui, tá, os caras, é, peguei a moto uma semana e já tô dominando. Porra nenhuma, os caras saíram, tá falando, se mata, morre e vira estatística e aumenta o DPVAT. Então, é, vai na sua, vai na sua consciência. Faz um curso legal, faz um curso bom, do jeito que ele veio, ele ainda até que se controlou. É isso aí. Passou outro correndo e foi lá pra frente. Que curso que você indica, Belo? Eu indico esse aqui, ó, Xmoto X com esse menino aqui, com esse número aqui, ó. Perfeito, muito obrigado, Belo. É isso aí. Bom, filhos, espero que vocês tenham gostado e deixe um beijo lá. Eu não te cortei tanto hoje, vai? Não, não, eu ia contar só do, a próxima do Valor Responde, eu vou explicar sobre o retificador, que veio na pergunta embaixo e não terminou. Pra que serve o retificador? No canal você tá falando isso? É. Tá. Eu faço na próxima. Tá certo. Só, ele vai falar dessa aí, mas manda a pergunta se for no e-mail, tá? Porque não dá pra abrir comentário, que é muita coisa, senão a gente vai ficar até amanhã, né? É, o retificador é fácil de falar de coisa. Tá bom. Então tá bom. Mas dá assunto, né? Tá certo. Então dá tchau. Tchau. Se você achar algum posto de gasolina, me avisa que eu vou lá abastecer. Tá bom. É. Avisa a gente. É isso aí. Avisa a nós, tamo com os galão e as latas de balde aqui procurando. Boa, filho. É isso, tamo together e até o próximo. Bom menino. Tchau. Tchau.